Os combates entre as forças governamentais e os rebeldes no Sudão do Sul concentram-se agora no Estado Petrolífero do Nilo Superior. A rebelião que apoia o ex-vice-presidente Riek Machar mantém o controle de Bentiu, capital do Estado de Unidade, principal região produtora de petróleo. O controle da produção do ouro negro é essencial, já que as suas receitas representam 95% da frágil economia do país. Na terça-feira, as forças do presidente Salva Kiir retomaram a cidade de Bor, capital do Estado de Jonglei. Kiir reconheceu pela primeira vez na mensagem de Natal ao país que os combates adquirem um caráter interétnico, afirmando que isso pode empurrar o país para o caos. O secretário-geral da ONU voltou a apelar ao diálogo entre o presidente e Machar. Segundo as Nações Unidas, o balanço dos combates eleva-se já a vários milhares de mortos e pelo menos 90 mil deslocados. A ONU diz que as agências humanitárias precisam de 120 milhões de euros para garantir a assistência urgente. No meio da tragédia, a missão das Nações Unidas na capital, Juba, viu esta quarta-feira nascer nova esperança no mais jovem país do mundo.